Cardeal Dom Orani e João Tempesta presidiu hoje a primeira reunião da Comissão da Rede Vida encarregada de fomentar o Jubileu de 2025 na grade de programação da TV. Preparativos para a cobertura do Jubileu da Esperança é o tema da Crônica Noturna de Comunicação com Giovana Leonardi. Dom Orani Tempesta vai presidir a Comissão do Jubileu da Esperança na Rede Vida de Televisão. Feriado Nacional da Proclamação da República. Hoje, o Cardeal de Santiago de Cabo Verde, Dom Arlindo Gomes Furtado, completa 75 anos de vida. 11 anos da posse de Dom Jaime Spengler como arcebispo de Porto Alegre. Dia 7 de dezembro, Dom Jaime Spengler será criado Cardeal em Consistório no Vaticano. Hoje, Dom Wilson Tadeu Jonque completa 13 anos como arcebispo de Florianópolis em Santa Catarina. Dom Zenildo Lima da Silva celebra hoje um ano de sua ordenação episcopal como bispo auxiliar de Manaus. Data histórica da chegada de Francisco Pizarro a Cusco, capital do Império Inca, em 1533. O empresário brasileiro Sidney Oliveira faz 71 anos de vida. Dia do joalheiro, aniversário do clube de regatas Flamengo, campeão da Copa do Brasil 2024. Festa litúrgica de Nossa Senhora do Rocio no Paraná. Giovana Leonardo para a Rede Vida. A boa notícia faz bem todo dia. É isto. Música Música